Em casa, era assim que o atleticano estava. Mineirão, além de ser nossa casa, é nosso salão de festas. Eles estavam à vontade e confiantes. Tinham tudo o que queriam, não precisavam se preocupar nem com o almoço. Pegando um tropeirinho aqui, pra mais tarde pegar o cruzeiro. Muito menos com números e estatísticas, porque tudo apontava para o lado alvinheiro. Ah, já tem mais ou menos uns dois anos, né? A freguesia é habitual. Hoje a gente já colocou isso pra correr aqui do Mineirinho e vamos pra correr do Mineirão. Como sempre, né? Nosso salão de festas. Por isso, a felicidade estava no rosto e no gingado. Na verdade, quem vai dançar direitinho vai ser aqueles 50 mil lá dos cruzeirenses. Nós vamos sair daqui campeão hoje. E chegou a hora de mudar a festa de lugar. Aonde? O gigante da pampulha. Casa do adversário. E lá foram eles. Atletico Mineiro! Itália, Itália, Galo! Mas a animação foi interrompida e os nervos ficaram a flor da pele, porque De Arrascaeta abriu o placar para os donos da casa. Só que o atleticano, como sempre, não deixou de acreditar. Nem o argentino, que empatou o clássico. E eles continuaram. E Prato também, que não quis saber se o jogo era na casa do adversário ou não. Porque no final, a festa foi da torcida e do time alvinego, que estavam se sentindo bem à vontade. Sabemos que Independencia é a casa onde fica mais cómodo jogar. Mas também sabemos que aqui em Mineiro a gente se sente muito cómoda. É a sua segunda casa. E, bom, onde nos toque jogar, jogaremos.